Já está aberta o período de vagas temporárias de emprego, mas atenção, algumas dicas são indispensáveis para quem almeja uma vaga fixa. Quem vai trazer mais dicas aqui para a gente é o executivo de RH e carreiras, Marcos Tonin. Boa tarde, Marcos. Agora sim, no presencial. Marcos já esteve aqui no nosso programa, mas no formato do Skype. Agora no presencial, seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, boa tarde, Débora. Prazer enorme estar aqui no presencial. É tudo diferente, né? É o diferente, é o mais gostoso, né? Melhor, muito melhor. Marcos, explica pra gente como se preparar para ocupar aquela vaga que pode ser o começo de uma grande carreira. Pois é, Débora. Esse assunto é o assunto que está todo mundo querendo saber. Hoje, infelizmente, nós estamos com mais de 14 milhões de desempregados. Apesar dos dados do Caged estarem avançando desde junho, graças a Deus, a gente já tem um déficit muito grande de empregos. Então, estar preparado para o trabalho, para o mercado de trabalho, não é uma tarefa para a gente se preparar para a véspera. É estar sempre preparado. E como é que a gente faz isso? Estando sempre com um currículo atualizado, trabalhar muito a questão do relacionamento, deixar esse currículo nos bancos de currículos e também nas redes profissionais, para que você seja sempre atento àquelas posições que aparecem, às vezes aparecem do dia para a noite, né? Exatamente. É verdade. Estar preparado é um caminho, né? Mas essas vagas acontecem muito rápido. Então, se a gente não está preparado, muitas vezes esses profissionais perdem a oportunidade de participar de um processo que seria a vaga da vida desse profissional. Sim. E, Marcos, como que funciona? Explica para o pessoal que está nos assistindo. Como é que funciona a vaga temporária? Débora, é importante a gente ter atenção para as vagas temporárias, porque agora a gente abre a temporada grande das vagas temporárias, que é o final do ano, que começa agora de outubro e vai até dezembro, né? E depois a gente tem na Páscoa outro grande momento, não é? As vagas temporárias... Ah, então são duas por ano. Na verdade, isso acontece o ano todo, Débora, só que nós temos picos muito grandes aí, né? Então, a gente tem o pico do Natal, a gente tem o pico da Páscoa e a gente tem também o pico do Dia das Mães. Olha, não sabia! Pois é, o ano inteiro a gente tem vagas temporárias. É que agora é um período muito forte, né? A gente fala aqui Dia das Mães e Natal são os momentos, assim, onde as vagas acontecem e explodem. O que é importante falar, Débora, que muitas pessoas às vezes não sabem, é que a vaga temporária também pode se transformar numa posição efetiva, né? Porque 30% dessas posições acabam sendo absorvidas pelas empresas. A vaga temporária também faz parte da Lei do Trabalho Temporário, lá de 1947, e ela foi, então ela teve toda a reformulação agora na Reforma Trabalhista em 2017. Então, antigamente, o que é importante falar, a gente só tinha 90 dias, né? Onde essas pessoas poderiam trabalhar... Experiência, né? Na verdade, assim, a vaga temporária, ela funcionava por três meses. Então, essas pessoas aí, em geral, vamos supor, no período do Natal, eram contratadas em outubro e elas iam até dezembro. Hoje, com essa reforma, o que a gente tem? Ela pode durar até nove meses. Pois é, bastante tempo. E o que é importante dizer, que é um momento muito importante na carreira, aonde você pode, como uma vaga temporária, mostrar o teu trabalho para o empregador, como é que você trabalha, como você se comporta, e futuramente você ser absorvido. Então, assim, é importante, as pessoas às vezes menosprezam um pouco a vaga temporária, Débora. Eu falo assim, ah, eu não vou porque é um emprego temporário, eu vou esperar um efetivo. E não sabendo que dentro de uma posição temporária pode ocorrer também a efetivação. E o trabalho temporário, ele exige, assim, uma experiência? Muito depende da natureza do trabalho, Débora. Depende do que o empregador, ele necessita, né? O que é importante, assim, nesses períodos de Natal, por exemplo, que a gente está falando agora, muitas vagas do comércio surgem também. Não só vagas operacionais, como vagas também de vendedores, vagas de gestores, às vezes até uma substituição de uma licença, por exemplo, alguém que entrou em licença maternidade. Então, essa pessoa, ela cobre toda essa licença e ela pode até acabar ficando lá. Então, depende muito da atividade que você vai ter. E, Marcos, explica pra gente o que fazer pro candidato se destacar. Débora, essa é a pergunta. O que fazer? A resposta é de um milhão de reais, né? A gente não tem uma fórmula pronta. O que a gente sabe é que é importante o candidato ser ele mesmo numa entrevista. Claro que é difícil, no momento em que a gente está sendo avaliado, sermos nós mesmos, né? A gente fica assim, será que se eu coçar a cabeça, será que se eu cruzar o braço pode ter algum problema? O que é importante? Você, no momento da sua entrevista, ou quando você tiver a oportunidade de estar com o teu recrutador, você focar naquilo que são os seus entregáveis. O que é o entregável? Aquilo que você fez, o que você realizou. Então, alguns cuidados são importantes. Primeiro, vestimenta, né? Para as meninas. Vamos começar com as meninas? Vamos. Então, as meninas, cuidado com decote, com perfume, com a sua higiene, isso serve para os meninos muito mais também, né? Então, barba feita, cuidado com unha suja, cuidado com tipo de roupa, com insinuações, porque isso não cabe mais no ambiente profissional, né? E aí, Débora, assim, quando a gente está de frente com o recrutador, recrutador, você traz para ele, tanto com a sua postura, você traz para ele as histórias. Então, a gente fala o seguinte, conta uma história. O recrutador, ele não sabe do teu currículo. Então, muitas pessoas ficam nervosas, vai, mas e se perguntar tal coisa? Isso está escrito no seu currículo? Não. Então, ela não vai perguntar. Porque, às vezes, as pessoas ficam preocupadas em seguir um roteiro, um padrão. E, assim, a sua entrevista acaba ficando tão mecanizada que o recrutador não consegue entender quem você é e ele não consegue trazer, você não consegue trazer a verdade para aquilo e você acaba não conquistando a vaga. Então, assim, cuidado também não ficar falando mal do seu ex-empregador. Ah, eu saí de lá porque ele era muito ruim, porque ele era isso. Porque ele vai do seguinte pressuposto, Débora. Se você está falando mal do outro, você vai falar mal de mim também quando você sair daqui. Exatamente. Então, é importante também a pessoa entender a sua responsabilidade no processo, né? Ou seja, você foi desligado, não há mal nenhum a pessoa ser desligada, ser demitida. Até porque isso faz parte da nossa vida profissional. Tem momentos onde a gente pede a conta, tem momentos onde a gente é desligado, né? Então, contar com tranquilidade como é que foram as suas passagens, o que você fez, as competências que você desenvolveu nesse período. Habilidades também, né? Habilidades, exato. E contar, assim, acho que o grande segredo é algo muito simples, mas é trabalhoso. E a gente manter a calma, se é que é possível, mas no que a gente conseguir, e trazer a realidade, contar um pouco da tua história. É. Quem não gosta de contar uma história, né? Pois não, boas histórias são boas. De saber uma história, não é? E Marcos, explica pra gente. É importante também criar uma rede de contatos, né? Entrar em contato com as pessoas que já trabalham numa empresa também é bom, não é? Na verdade, é essencial, Débora. Essencial. Essencial. Você sabe que 60% das posições hoje, elas são ocupadas por indicação. Então, você tem dois caminhos. Ou você vai pela indicação, ou você vai pela transpiração. Os dois dão setos. Mas a transpiração, você só conta com 40% de possibilidade. Como é que funciona a indicação? As pessoas falam assim, ah, mas essa vaga é indicação, o cara ia puxar saco. Na verdade, o que acontece? São relacionamentos, Débora. É muito importante, assim, é muito mais fácil eu recrutar alguém que foi indicado por você, por exemplo, se você é uma conhecida minha, você fala assim, Marcos, conversa com fulano, conheço, é um bom profissional, existe uma indicação, existe um compartilhar das experiências, né? Então, é mais fácil você levar pra uma entrevista alguém que você confia. Então, trabalhar a rede de relacionamentos, trabalhar os contatos é essencial, não só pra um momento específico. É o network, né? É o famoso network, né? Assim, pra vida toda. Sim. Então, quem tem bons contatos, e onde a gente faz isso, Débora? No trabalho, no grupo da igreja, no clube, no condomínio, ou seja, a gente consegue expandir essa rede em qualquer lugar. E principalmente, Débora, pra quem tá desempregado, acho que assim, não é demérito nenhum estar sem emprego, não é vergonha pra ninguém, então conte a essas pessoas que você está desempregado, que você está em busca de uma oportunidade, porque isso vai fazer com que as pessoas lembrem de você, né? Porque se você não conta, as pessoas pensam que você está bem. E tem gente que não conta, né, Débora? Que fica com vergonha, ah, ainda não vou falar, e aí de repente tá passando uma vaga ali que seria a sua e vai pra alguém. É verdade, é verdade. Então, é compartilhar isso, é importante com as redes de contato, não tenha dúvida. Que aula de carreira, hein, Marcos? Dá pra falar o dia inteiro. Muitíssimo, obrigada pela sua participação, fiquei muito feliz agora com a sua participação aqui no nosso programa presencial. Volte sempre, tá bom? Porque a gente tem muitos assuntos aí pra falar. Guarda o seu convite. Obrigada, boa semana pra você. Pra nós, fica com Deus.